Jaime é um corredor de elite, atrás de sonhos. Carregar em si a força, a vontade de fazer algo diferente pelas pessoas. Ele sempre foi uma pessoa determinada em fazer aquilo que ele sabia que ele tinha que fazer e que aquilo fosse para servir de exemplo para a gente. Então esse exemplo dele para nós sempre foi significante. A vida é a arte do encontro, embora hajam tantos desencontros pela vida. Música Música Amém.